Foi lançado hoje o novo plano Safra da Agricultura Familiar, que prevê investimentos de mais de 24 bilhões de reais no setor. O volume de crédito é 14,7% maior que o da safra passada e 10 vezes superior à safra de 2003. 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. O segmento é responsável pela produção de cerca de 70% de todos os alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Para a safra que se inicia no próximo dia, 1º de julho, e se estende até 30 de junho de 2015, o governo federal anunciou nesta segunda-feira crédito recorde de mais de 24 bilhões de reais para investimento e custeio da agricultura familiar. O valor é 14,7% superior ao da última safra e 10% maior do que foi aplicado na safra 2002-2003, A ação que tem maior peso no plano é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que vai receber investimentos de 12 bilhões de reais. Entre as medidas previstas pelo plano estão a manutenção das taxas de juros de financiamentos, que variam de 0,5% a 3,5%. A assistência técnica e extensão rural para mais de 800 mil agricultores. Desse total, 50% serão mulheres agricultoras. Uma das novas ações do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 é o PRONAF Produção Orientada, que é uma linha de crédito voltada para a produção sustentável de alimentos em três regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A assistência técnica está garantida para projetos que podem tomar empréstimos de até 40 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff também lançou o segundo plano safra específico para a região do semiárido, que vai receber 4 bilhões e 600 milhões de reais entre 2014 e 2015. É isso que esse plano safra quer, transformar o agricultor familiar lá do semiárido, no grande, na força principal, para que a gente tenha condições de conviver com a seca. É isso que nós queremos com o segundo plano safra do semiárido. E agora que a chuva começou, agora que deu a chuva, é a hora da gente aproveitar. Durante o lançamento da 12ª edição do Plano Safra da Agricultura Familiar, a presidenta Dilma Rousseff também assinou o decreto que regulamenta as atividades da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. A agência, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai ter o objetivo de qualificar e ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural, ANATER, no Brasil. Queremos, num prazo muito curto, iniciarmos a operação da ANATER, criarmos a sua estrutura, uma estrutura de excelência, de tal forma que nós possamos, ainda no final deste ano, iniciarmos um diálogo com toda a nossa rede estadual e criarmos bases para, rapidamente, que a ANATER assuma, a partir de 2015, a responsabilidade de todos os programas de assistência técnica para a agricultura familiar no nosso país.